Sani, Harry Vanity! E será que é importante a gente aprender língua vêneta e por que existe essa importância? Bem, você pode colaborar deixando aqui nos comentários também, caso você ache importante, escreve. Se não acha, também escreve aqui que a gente faz a nossa discussão. Eu vou fazer alguns breves relatos aqui sobre língua vêneta, mas também dar a minha opinião a respeito disso. Antes de tudo, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações. Caso contrário, você não recebe notificações aqui do canal. E, claro, entra lá no grupo de WhatsApp que a gente tem, é fundamental que você entre ali no grupo. Eu sou o Fernando Menegati, esse aqui é o Lenguamare. Bem, essa discussão eu faço simplesmente porque muitas pessoas estão querendo recuperar hoje em dia a tradição, mas de um jeito meio estranho, meio errado, digamos assim. É óbvio que toda busca pela tradição, toda busca pelos antepassados, ela não é errada. O problema são, às vezes, as nossas concepções de como fazer isso. Às vezes, a gente não consegue fazer de um modo realmente satisfatório, porque estamos com ainda ideias um pouco equivocadas a respeito disso, ou não temos ferramentas exatas. Pois bem, esse vídeo eu faço por conta de um amigo, eu estava conversando com esse amigo meu aqui, ele é formado em letras, enfim, ele é uma pessoa bem voltada para essa área da literatura, e ele me disse que ele sabe falar, é o alemão, ele sabe falar francês, isso, aquilo, e ele nunca se interessou em aprender italiano. Eu pedi, ah, é, por que ele nunca se interessou? Ah, porque as fontes, principalmente as fontes filosóficas, ele é muito, ele gosta bastante de filosofia. As fontes filosóficas estão em grego, então, ele sabe grego também, estão em grego, enfim, em outras línguas ali. Porém, tudo que foi produzido na Itália clássica, da literatura clássica, não está em italiano, está em outras línguas. É por isso que eu nunca me interessei em aprender italiano, porque não tem um motivo prático para mim. Às vezes, a gente está habituado a conviver com os descendentes de Vênetos, eu, principalmente, com os descendentes de Vênetos, e como eu trabalho bastante com os descendentes, dando aula ou ofertando os cursos de Vêneto, às vezes, as pessoas vêm me procuram e fazem esses questionamentos que, poxa, parece que o italiano é uma coisa fundamental, e a gente vê que é uma coisa fundamental, muitas vezes, porque eles querem fazer o reconhecimento da sua cidadania, ponto e basta. E é interessante quando a gente vê uma opinião, um pensamento, uma conclusão daquilo que vem de fora, de pessoas que não estão interessadas em nada que seja, digamos assim, práticos, não é um interesseiro, simplesmente um interesseiro e ponto a respeito da cidadania, porque eu quero ter o meu direito e isso e aquilo. Não, é uma pessoa normal que não tinha nada a ver, não tem nada a ver com a história da Itália, pelo contrário, tem a ver com a história da Alemanha, e ele disse, não, eu não me interesso, porque as fontes não estão em italiano, as fontes, tudo que foi produzido de interessante, e que agrega os meus estudos, são em outras línguas dentro da Itália. Poxa, e aí eu pensei, uma pessoa que a priori, ele sabe, enfim, ele é uma pessoa culta, ele entende esse fato da unificação da Itália, ele entende que foi algo ruim, eu não precisei falar nada, a gente nunca tinha falado sobre isso, eu nem falo muito com ele, foi uma ocasião ali que eu encontrei, tomei um café com ele, mas ele, enfim, ele tem noção dessas coisas aqui, que a unificação da Itália foi até um pouco, foi politicamente pior e desastrosa para a Itália do que aconteceu com a Alemanha, pelo fato de ele ser descendente de alemães, ele domina melhor a história da Alemanha, mas ele tem esse entendimento que não vale a pena, não vale a pena para ele, como estudioso, ter esse aprofundamento em língua italiana, porque ele não encontra nenhum texto antigo, nenhum texto que foi produzido durante a Antiguidade, nem durante a Idade Média, na verdade, na Antiguidade a gente tem o latim, latim, grego, durante a Idade Média ele não encontra nada em italiano, essa língua que a Itália fala hoje não existia, então por isso ele diz que nunca teve interesse, e a partir disso eu comecei a raciocinar algo que eu sempre já pensava, mas também eu trouxe esse pano de fundo para vocês, será que vocês realmente estão se ligando com a história dos antepassados de vocês, aprendendo o italiano, e aqui não é nenhuma objeção, nunca faço essa objeção de você querer aprender italiano, mas apenas o italiano, italiano, será que você realmente está se ligando com a história dos seus antepassados, aqueles que procuram se ligar com os antepassados, não aqueles que só procuram um passaporte, você realmente está se ligando com a história dos seus antepassados, aprendendo o italiano, bom, efetivamente, e aqui novamente usando como exemplo uma pessoa de fora da nossa comunidade, não, não, a partir disso uma coisa muito prática, uma pessoa que é um descendente de alemães, que é formado em letras, mas enfim gosta dessa parte de literatura e também bastante filosófica e portanto é preciso a gente ir lá basicamente para a cultura filosófica europeia, que é aquela que construiu o nosso ocidente, não vê vantagens em aprender a língua italiana por conta que ela não tem utilidade cultural, utilidade cultural e prática para ele nesse sentido de aprofundamento do estudo, quando a gente retorna isso para a nossa realidade, então a gente também vê que não tem uma utilidade assim primeira, pelo menos, uma utilidade primeira para as pessoas que estão querendo, enfim, digamos, retomar, retomar os seus antepassados, porque aquilo que foi produzido no Vêneto, desde o século 13, é Vêneto, é língua vêneta, não é outra coisa, para trás, claro, evidentemente nós temos o latim, é importante também a gente aprender o latim, por que não? Eu sempre menciono para as pessoas, as pessoas vêm com essa ideia, ah, eu gostaria de aprender Vêneto, mas eu não sei nada de italiano, então acho que eu deveria aprender italiano, ou seja, o próprio descendente de Vêneto, às vezes não é por maldade, não vamos botar isso aqui, não é por maldade, mas o próprio descendente de Vêneto, que ele tem uma boa intenção, que ele queria aprender o Vêneto, às vezes ele não aprende o Vêneto, ele vai lá, aprende o italiano, porque ele tem esse preconceito que foi colocado na cabeça dele, que o Vêneto é um dialeto do italiano, então ele tem que aprender o italiano para, sabendo o italiano, ele corromper o italiano e falar Vêneto, essa é a ideia dele, ele tem que degradar o italiano para falar um dialeto, não é isso, são duas línguas diferentes, eu sempre falo aqui, isso é falta de instrução, isso é falta de consciência, são duas línguas diferentes, a Itália é uma concha de retalhos linguísticos, se você falar com qualquer linguista que não seja um maluco, inconsequente, um doido, varrido, como temos vários no Brasil, se você falar com vários linguistas, aqui no Brasil e internacionalmente também, eles sempre vão lhe falar isso, a Itália é uma concha de retalhos linguísticos, existem o que? Nós temos hoje o italiano, italiano, que é a língua do estado italiano, a língua que foi criada pelo governo da Itália e nós temos então, depois, antes disso as línguas históricas, o Vêneto pertence ao sepo, a seara das línguas históricas, quando falamos de língua histórica o que? As línguas que historicamente formaram a península, formaram a península, portanto línguas originais dos povos, a língua dos povos, não a língua do estado italiano, depois, claro, de um jeito, digamos, muito moderno, agora nós temos os dialetos do italiano, mas isso aqui existe lá, não existe aqui no Brasil, no Brasil não temos comunidades de pessoas que falam em italiano, por exemplo, a gente sai na rua e fala italiano aqui, não, não existe, os dialetos de uma língua, esses dialetos só podem se formar em um ambiente onde a língua é falada, assim como nós temos os dialetos do português aqui dentro do Brasil, lá eles têm os dialetos de língua italiana que convivem com a língua italiana, padrão, e que convivem com também as línguas históricas, que é o Vêneto, toda a região tem uma língua histórica, né, enfim, abram o mapa da Itália, vocês vão ver, portanto, chegando, né, a nossa conclusão, sim, claro, é óbvio, é importante você aprender língua Vêneto em primeiro lugar para você se aproximar e preservar, né, dos seus ancestrais, essa era a discussão, você precisa se aproximar, se você quer resgatar alguma coisa e não souber nem a língua deles, então é tudo um faz de contas, e depois, por último, você precisa continuar passando essa tradição, essa cultura para frente, né, porque tudo que foi produzido pelos Vênetos até antes da Itália é Vêneto, é em língua Vêneta, essa é a nossa língua, portanto, essa é a importância de a gente aprender o Vêneto antes mesmo do italiano, porque uma coisa não influencia na outra, bom, essa foi a minha opinião, eu só dei aqui um relato também de uma outra pessoa, algo que, digamos, deixou um pouco, como eu posso dizer, com a certeza de que o que eu estava pensando era correto, porque uma pessoa que não tem a mínima influência, nunca assistiu o meu canal também, eu nunca conversei com ele sobre isso, chegou ao mesmo raciocínio, então, deixa aí nos seus comentários, se para você é importante aprender língua Vêneta, porque é importante, né, se você já aprendeu muitos dos que assistem aqui o canal, são os meus alunos, né, pessoas que estão cursando, né, o curso de língua Vêneto, ou pessoas que já fizeram o curso, já sabem falar Vêneto, deixa aí nos comentários, porque é importante, e se caso você acha que não é importante, também deixa nos comentários, nos vemos no próximo vídeo, tchau, tchau, estrucão.